Música Desce gostoso batedo, 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 batedo 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 Aí eu quero ver a mulher batendo a coreografia Ela desce batendo o bumbum Eu disse Pem, vem, 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 vem Desce gostoso batendo o bumbum Desce gostoso batendo o bumbum Toma aqui, toma aqui, toma toma Tome, toma aqui, toma toma Sei que você gosta muito Toma aqui, toma aqui, toma toma Ai, 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 agaralho Toma aqui, toma aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau